A marcha para Jesus reuniu cerca de 40 mil pessoas neste sábado no Rio de Janeiro. 34 graus e muita disposição para marchar pelo nome de Jesus. Jesus fez o maior sacrifício por mim, morrendo na cruz, e isso daqui que a gente está fazendo não é nada. É motivo de muita alegria, independente se está sol ou não, o que importa é propagar o nome daquele que nós servimos. 250 ônibus trouxeram fiéis de todo o estado do Rio, unidos por um objetivo. Tirar um pouco a igreja de dentro das quatro paredes e estar aqui louvando ao Senhor, junto com pessoas que a gente nunca viu, mas engrandecendo o nome do Senhor nas ruas também. A marcha para Jesus, maior evento gospel do país, percorreu cerca de 4 quilômetros. O tri elétrico foi puxado pelo cantor Eli Soares. Para nós é uma alegria imensa estar aqui junto com o povo de Deus, todo reunido, e fazer uma grande festa. Depois da caminhada, a multidão chegou à Praça da Apoteose, famosa pelos desfiles de carnaval. Passarela do Samba se abriu para uma grande demonstração de fé. No palco, 20 artistas e lideranças evangélicas de várias partes do país enfatizaram o tema do encontro deste ano, a liberdade de expressão. Nós queremos continuar tendo o direito, como todos têm, quer maioria, quer minoria, certo? Defender suas cores, defender seus movimentos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.